O trabalho da Prefeitura no enfrentamento ao novo coronavírus segue firme em Cuiabá. Além dos novos leitos de UTI e enfermaria, a vacinação avança com a descentralização no Centro de Eventos do Pantanal, na Assembleia Legislativa, na UFMT, no SESI-PAPA e no SESC-Balneário na região sul. E em breve, novos polos serão abertos na cidade. A esperança está chegando para os idosos em situação de vulnerabilidade com a ação Consultório na Rua e também nas comunidades rurais por meio do programa Amor. Mas ainda temos um grande desafio pela frente e a gente sabe o que fazer para vencer. Respeite as regras de prevenção. Se precisar sair de casa, use a máscara e quando chegar a sua vez, vacine-se. Eu já me vacinei, mas continuo usando a máscara. Vacina Cuiabá. Sua vida em primeiro lugar. Olá, você que nos acompanha pelo RDTV. Hoje nós temos aqui no nosso estúdio o doutor Gimenez, que é deputado estadual pelo PV, o Partido Verde. Ele é médico, vem da região ali de São José dos Quatro Marcos, nasceu em São Paulo, no interior de São Paulo e está aqui em Mato Grosso já há alguns anos, né, doutor Gimenez? Seja muito bem-vindo ao RDTV. Nós agradecemos a sua presença. E já queria começar com uma pergunta. O senhor está na Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, né? E a gente vive um momento muito delicado em relação à pandemia. São ondas que vão e vêm aí da questão da contaminação. Como a Assembleia pode ajudar a população nessa situação? A Assembleia já está ajudando. Eu sou vice-presidente da Comissão de Saúde. A Assembleia está ajudando, vem ajudando. Eu penso que a última ajuda mais recente que a Assembleia deu foi inaugurar no pátio de sancionamento da própria Assembleia Legislativa um centro de vacinação. É um centro muito bem equipado, com capacidade para vacinar 600 pessoas ao dia, onde a Palivida, que é o órgão de saúde dentro da Assembleia Legislativa, está colocando os seus funcionários à disposição para vacinação. Então, já está ajudando, né? São cinco pontos de vacinação, onde penso eu que o mais bem equipado, tirando a Arena Pantanal, seja exatamente o nosso, da Assembleia Legislativa, com participação ativa, inclusive dos funcionários da Assembleia. Essa é a ação mais importante. Nós participamos também, de maneira bastante intensa, na distribuição de alimentos. São bolsas de alimentação, que nós, junto com o governo do Estado, estamos distribuindo para aproximadamente 100 mil famílias. Tem a ação da Assembleia Legislativa em cima disso. Outra particularidade, nós ajudamos o governo a liberar o ICMS, de bujão de gás, por exemplo. Está aí uma coisa que nos interessa e que é o interesse da Assembleia chegar a esse ponto. E o IPVA, né? O IPVA é uma transferência de renda. A Assembleia aprovou um pedido do governo para que essa renda fosse mantido nos motociclistas, que atendem os mototaxis e os entregadores de alimentação de muitas empresas. Então, a Assembleia está participando de maneira bastante efetiva dentro disso aí. É um trabalho, assim, talvez não seja muito visível, mas a Assembleia está lá e está participando. E é muito bom uma entrevista dessa, porque assim o público fica sabendo o que é que a Assembleia faz. A Assembleia está ajudando, de fato, inclusive dando apoio. Então, o que é que a Comissão de Saúde faz, para ser mais exato? Ela intermedia, intermedia de maneira bastante efetiva, eu espero, as ações do governo com as ações do município. Essa intermediação é muito importante, dado o clima entre as duas partes. E o que nós precisamos, Andressa, e muito, e muito, no Estado de Mato Grosso, é uma sincronia, sincronia de poderes. Essa sincronia de poderes vai nos permitir uma sincronia de atitudes. Nós temos que ter uma harmonia de atitudes, atitudes serem exatas, corretas, uniformes, para que se possa ter um direcionamento. E que direcionamento é esse? Esse direcionamento é virado exatamente ao Covid, para que nós possamos, progressivamente, diminuindo a taxa de contaminação da população, menos leis de hospitais, menos óbitos, menos UTI, e consigamos controlar, pelo menos, uma doença que não tem cura. Dizer que tal remédio cura Covid, não cura. E aí entra uma parte curiosa, me permita, não estou deixando você falar, que é o que é que a população tem que fazer. Bem, a primeira coisa a fazer, a primeira coisa a fazer, basicamente, é não pegar Covid. Mas como? Nós temos normas de biossegurança, né? Usar máscara, nós estamos usando a máquina, nós estamos aqui a uma distância bem considerável, se bem que a minha máscara está aqui também, né? E como médico, como eu sei disso, e como eu propago isso, faz questão de propagar. Usando a máscara, não tocar essa máscara, não tocar essa máscara, manter essa distância segura, de metro e meio a dois, ideal seria dois metros, não aglomerar, nunca aglomerar, que é uma palavra absoluta, nunca aglomerar, né? E lavar a mão, com sabão, detergente que seja. Gente, tão simples que é, lavar a mão, né? Lava a mão sempre. Está bem que vai ficar com o dedinho enrugado, né? Ou então até meio tremor de tanto álcool. Mas siga as normas de biossegurança, não perca o Covid. A segunda coisa a fazer, o que é? É procurar ajuda médica aos primeiros sintomas. E quanto mais rápido você for, mais imediato você for diagnosticado e tratado, maior a sua expectativa de sucesso. Então, evita pegar, se tiver sintoma, procure os postos, procure o centro especializado, nós temos um centro especializado para a Covid. E a terceira coisa a gente fazer, a terceira coisa a gente fazer é ter esperança. E essa esperança, neste momento, tem nome, chama-se vacina. Para isso, nós temos cinco postos de vacinação, um dos quais é lá no nosso estacionamento da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Essa é uma grande esperança, a esperança de que com a vacina, nós consigamos, de fato, de fato, diminuir. E estamos diminuindo. Nós estamos vendo hoje leitos vagos de UTI. Já está disponível. A filha chegou a 126 indivíduos doentes, precisando de um leito de Covid para cada leito. Hoje, isso já está bem normalizado. Ao que se deve isso? Eu acho que é multifatorial. Veja, nós temos a vacinação que dá um alento de esperança a todos nós. De tanto a mídia bater em cima, e aí entra a sua parte, vocês têm feito de maneira muito erradenil, vocês têm feito de maneira bastante excelente e muito nobre, de que as normas de biossegurança devem ser seguidas. Nós temos aí o medo que as pessoas têm de pegar Covid, de contrair Covid e ter que parar no leito de UTI. Então, esse medo referiu um pouco as pessoas. E também as condições sociais. São bolsas de alimentação que nós estamos dando. E nós lidamos aí com alguns fatores muito ruins. O aspecto psicológico. Quem aguenta mais isso? Está todo mundo cansado. O Cuiabana é muito afetivo. Abraçar as pessoas, festejar, botar a cadeira lá fora, trocar um dedinho de prosa, conversar. O Cuiabana é muito afetivo. Então, tem essa parte psicológica que ninguém aguenta mais. Tem essa parte social de afetividade, que o Cuiabana é muito afetivo. Tem essa parte econômica. Quantas empresas quebraram? Quanto CNPJ quebrou? Algumas dessas empresas nunca mais voltarão ao mercado. Então, é um fator econômico muito importante. E o fator social. Então, esse fator social é importante, muito importante, porque nós temos famílias em situação de penúria. Aí entra o governo de Estado com bolsa de alimentação, aí entra a Assembleia Legislativa ajudando, aí entra a sociedade civil organizada, que é o terceiro setor, também ajudando e muito. Isso que eu gostaria de perguntar para o senhor. Enquanto médico, mas também enquanto deputado, como o senhor avalia as ações do governo do Estado durante a pandemia? Foram efetivas? Poderia ter feito mais? Poderia ter atuado de uma maneira mais focada? Como o senhor avalia? O Estado de Mato Grosso é um Estado riquíssimo. Mas, apesar disso, também é um Estado bastante pobre. Curiosamente, nós temos um nível de pobreza que é incompatível com o tamanho e riqueza. Nós temos commodities, algodão, soja, gado, carne. Então, é incompatível com tanta pobreza de jeito. E aí vai um comentário bem curioso, que é um trocadilho. Por mais que o governo faça, é pouco, porque pode fazer mais. Entendeu? Mas o que ele faz já é o suficiente para quem não tinha nada e não tem nada. Então, é possível fazer mais? Sim, é possível fazer mais. E, para isso, a Assembleia Legislativa está lá para dar apoio às ações do governo no que diz respeito ao Covid-19. E a Assembleia Legislativa está lá exatamente para isso. Para analisar os projetos de deputados, para organizar esses projetos, para passar para a Comissão de Constituição e Justiça, para que as políticas vindas aí, as leis votadas pela Assembleia, possam ajudar o governo no combate ao coronavírus e controlar esse vírus. E estamos controlando, do meu ponto de vista, Andrés, estamos controlando, que nós diminuímos a taxa de mortalidade, diminuímos a taxa de ocupação hospitalar. Entendeu? E parece que até que, enfim, a população começou a entender três coisas importantes. O que nós temos que ter no combate ao Covid? Planejamento. Segunda coisa, nós temos que ter gestão. Gestão. Aí entra, o que eu te falei, a Comissão de Saúde está ali, os deputados, para intermediar essa situação entre prefeitura e governo. E a terceira coisa importante, que é engajamento. Aí entra a mídia e entra a população. Parece que a população até que em si está conseguindo um engajamento e nós estamos diminuindo esses níveis. Mas não vamos ficar tão otimistas, não. Porque já se fala em Manaus de uma terceira onda. Não do P1 do Vídeo de Manaus, mas agora do Rio Grande do Sul. Então, uma terceira onda, por Deus, é assustador, não é? Mas, de qualquer forma, hoje, mais que antes, estamos preparados para isso. A quantidade de leitos que nós temos é uma quantia tremendamente fantástica. Então, isso ajudou a diminuir todos os índices de mortalidade, de infetilidade, de transmissão e de socorro médico. Então, nós estamos conseguindo socorrer a melhor população. Deputado, a pedido dessa Comissão de Saúde, o governador acolheu a proposta de vacinar gestantes contra a Covid-19. Queria que o senhor falasse um pouquinho da importância dessa vacinação. Ela é segura para gestantes? Veja, não foi criada uma vacina para gestantes. E nós aprendemos, nós, eu digo nós, todos nós, a população inteira, o Brasil inteiro, o mundo inteiro, mas nós, em especial médicos, aprendemos a cada dia. Quando você fala de manhã, toca no sentar de noite porque tem alguma coisa nova para ver. E nós começamos a observar ao longo do tempo, da linha do tempo, que, de princípio, as crianças não pegavam Covid. Hoje nós temos UTI com criança. Já houve casos de ter lotação de UTI com criança por complicações de crianças fragilizadas. Então, imaginava-se que a gestante estivesse protegida, mas a gestação por si só já é um fator de risco. Ora, uma gestante com Covid é um fator de altíssimo risco. aí entram as tromboembolias. Se por si só já faz tromboembolia, com Covid, muito mais. Então, o que nós estamos vendo? Nós estamos tendo partos prematuros, mais eclâmpsia, mais pré-eclâmpsia, e nós estamos tendo óbito, óbito de parturiente, entendeu? E, inclusive, com óbito fetal. Então, vai ser muito triste a mãe ficar sem o filho ou o filho ficar sem a mãe. Então, por isso que a vacinação está indicada após o sexto mês. Porque do sexto mês em diante, o anticorpo da mãe já passa via placenta para o filho e protege o filho. Então, menos parto prematuro, menos mães em estado de situação de Covid, para a UTI, ainda mais porque nós não temos uma UTI específica para gestantes, que por si só já é uma situação especial. Entendeu? Então, a vacinação está prevista para seis meses em diante, mas também para puérperas, que vai até o 45º dia, 45 dias. E também para a mãe que amamenta. Entendeu? E vale lembrar, que eu tenho ouvido muitas perguntas, muitos questionamentos. Mas eu estou amamentando, estou com Covid, eu posso continuar amamentando? Pode. Eu já tive Covid, posso amamentar? Pode. Deve amamentar. Tem que amamentar. É seguro. É seguro. Já foi provado que é seguro e deve continuar amamentando. Então, a vacinação, o esquema de vacinação, todo o plano nacional de vacinação foi feito por risco de profissão. Entendeu? Então, você vê, tem Forças Armadas, professores, tem Força Segurança. Muito recentemente, agora, foi feito um projeto de lei de que os garis fossem privilegiados nisso, porque os galis, os coletadores de lixo, estarão coletando lixo e também até mesmo os oficiais de justiça que têm que obrigatoriamente entregar para o acusado o mandato policial. Então, o que nós estamos tendo é pessoas entrando progressivamente como sendo de risco. E estaria previsto, teoricamente, que a vacinação terminasse por volta de setembro. Mas com esses grupos de risco aumentando, é possível que isso se prolongue mais ainda. Mas, para quando a mulher seria vacinada? a gestante seria vacinada após terminar os 65 anos. Entendeu? Concluiu essa faixa etária e iniciou a vacinação e a gestante. Mas ainda falta a assembleia desse assunto todo, a comissão bipartite analisar isso tudo. A CIP. A CIP, né? A comissão intergestora bipartite. Analisar isso tudo, passar para a Secretaria de Saúde que vai traçar as normas. O que eu quero lembrar aqui também que é muito importante lembrar para que a população saiba que o governo não vacina. O governo capta a vacina quando ela existe. Nem sempre essa vacina existe, é bastante problemático. Nós já vimos comprado 1 milhão e 200 mil doses e de uma hora para outra essas doses simplesmente desapareceram. A compra foi desfeita. Isso que eu ia perguntar para o senhor em relação à vacina Sputnik. Sim. Tem essa polêmica que a Anvisa diz que tem um risco dela não ser segura por conta de se usar o adenovírus como vetor, né? E isso poderia ser um complicador porque ele se multiplicaria ali sem controle. Essa informação, ela é segura? A gente... Tem várias dúvidas aí. Compre uma vacina que assume o risco? Olha só, mas aí que tá. Vamos lá por etapas. A Anvisa não se manifestou oficialmente em cima disso aí exatamente. Entendeu? Ainda não. Ainda não. Preventivamente melhor reter. Então, mas o estado do Maranhão já entrou com a liminar. No STF. No STF. Então, todos os outros estados e nós entre eles tem coisa de mais de 10 estados nisso aí e estamos aguardando o restato da ação para também entrarmos com a ação. E se ganharmos 1 milhão e 200 mil doses é praticamente a metade do estado. Será que então que a decisão da Anvisa pode não ser a ideal para o país que precisa da vacinação? Mais uma vez, repetindo agora para você, a Anvisa não se manifestou oficialmente em cima disso. Ela não proibiu exatamente essa vacina. Mas preventivamente ela impediu. Sim, sim. Para melhores estudos. O que se espera é que isso possa dar-se o tempo, analise direitinho, porque a Anvisa é um órgão controlador. É o melhor para nós brasileiros. Certamente. eu trunquei o assunto. Não, tudo bem. Vamos seguir. Pois é. Ainda em relação à vacinação, tem uma outra polêmica que é em torno da vacinação de crianças. a gente não tem ainda uma liberação, não existe testes para vacinar crianças e adolescentes. Agora que se iniciou uma pesquisa com adolescentes, se não me engano, de 15 a 18 anos. Mas a gente não tem vacina para criança. E se fala no retorno das aulas, o que o senhor pensa sobre isso? Me permita descer, um minutinho, Sal. Mais interessante que isso. A AstraZeneca tem estudos que permitem a vacinação de 5 até 17 anos. Então, 18 anos dá para vacinar. Entendeu? Então, são estudos que estão sendo feitos. Não existe, não existe uma vacina para criança e adolescente. Não existe. Está sendo estudada a possibilidade de usar essa vacina em crianças com segurança biológica de 5 até os 18 anos, por assim dizer. Entendeu? Se os estudos forem, o que aconteceu? Teve criança que tomou a vacina errada, era para tomar uma vacina, tomou, a imprensa acompanhou isso aí. Teve gestante que era para tomar outra vacina e tomou a vacina contra o coronavírus. Então, essas pessoas estão sendo muito bem analisadas porque, inclusive, serão parâmetros para futuros estudos poder liberar para criança. Então, quando você ouve assim, só vou voltar a aula quando minha criança for vacinada. Mas não tem vacina para criança ainda. E o que existe são estudos para que haja para poder vacinar a criança e voltar com segurança à escola. Entendeu? Eu fui um dos deputados que votou contra a volta às aulas como sendo... Porque tem uma lei 11.268 de minha autoria, entendeu? Essa lei é de junho do ano passado e foi promulgada agora em dezembro, que obriga as escolas da rede pública particular, entendeu? De grandes, pequenas, médias e mínimas cidades a estarem... As escolas a estarem preparadas para a volta às aulas. Aí, eu sei que o repórter era você, mas me ia perguntar sem que você me responda. As escolas estão preparadas para essa volta à aula? Uma grande escola particular de Cuiabá, nós passamos agora próximo, para vir para cá próximo de uma grande escola, tem dezenas de anos, essa escola é possivelmente ser preparada. Mas aquela escolazinha lá do interior do estado, da minha região, por exemplo, está preparada para isso? O aluno vem de ônibus e depende da escola, porque na escola é uma fonte de alimentação e ele vai comer ali. Entendeu? Então, essas aulas têm que continuar, precisam continuar, é muito importante para o país que as nossas crianças sejam educadas. Mas as escolas estão preparadas? Entendeu? Mas os professores são imunizados? Então, neste momento, ainda não. Nós temos que imunizar professores, preparar as escolas e então iniciar as aulas presenciais. É arriscado. Ou híbridas. Neste momento é arriscado. Não que eu seja contra. Eu sou contra neste momento. Ficou bem claro da minha votação. Neste momento, seria ilógico uma leilinha obrigando as escolas se prepararem para isso. As escolas não estão preparadas e eu vou estar para aí. Então, prepara essas escolas, dá-se um tempo, vacina os professores. O que eu disse que eu havia truncado. as prioridades foram feitas por profissões, não por doenças. Entendeu? Então, de princípio, seriam vacinadas as gestantes com comorbidades. Hipertensão, alguma doença genética, algum tipo de doença obesidade, nefropatias, transplantadas. Então, isso é por patologia e a lista de risco seria por profissão. Então, por isso que teria que ser dos 65 anos em diante. Entendeu? Mas como isso não é lei ainda, é uma proposição e o senhor governador, sua excelência, já se manifestou favorável à vacinação, isso tudo está tramitando. Vamos aguardar para ver, mas com certeza elas têm que ser vacinadas porque é inconcebível que hoje uma gravidez seja de risco. Tanto é que o próprio ministério orientou não engravidem. É correr um risco que, do ponto de vista de todos nós, é perfeitamente dispensável. Certo. Deputado, agora mudando de assunto. Por sim? Gostaria de falar com o senhor sobre a sua situação partidária. Hoje o senhor está no PV, como o senhor avalia isso? O senhor pretende ser candidato à reeleição? Veja, sou o PV, estou no PV, continuo o PV. Continuo o PV. O partido que me levou à minha atual legislatura, que me colocou dentro da Assembleia, representando uma região imensa, que é a região oeste do estado de Mato Grosso, que tem, inclusive, uma vocação para agricultura familiar. A minha região, depois de 30 anos, a nossa cidade, aquele centro da minha região, Mirassol, Quatunaga, Seraputanga. Depois de 30 anos de ser deputado, apareceu um deputado. Então, 30 anos de ser deputado, apareceu alguém. Precisava ter representante. Eu senti esse nicho de mercado, e como nós temos ali, nicho de mercado, como se fosse mercado, nicho de oportunidade, e como nós temos ali um hospital regional, e como eu sou médico, me pareceu muito oportuno que agir em cima disso. E tem Cáceres, que é uma cidade muito grande, que é um polo regional, entendeu? E o hospital fica ali. Então, eu me lancei candidato e fui eleito pelo PV. Agradeço ao PV a oportunidade que me deu. Sou muito grato ao PV, sou o PV, constituo o PV. É claro que quando você diz, eu pretendo ir para a reeleição, esse pretendo ir para a reeleição é condicional, se tudo der certo e as condições favorecerem. Então, parece um pouco cedo para dizer que você é para a reeleição. Mas me parece que esse é o sonho de todo candidato que está, de todo político que está no pleito. Ele está no mandato, ele detém os votos, entendeu? Então, e pode ser candidato. Então, é possível sim, é possível sim, eu até gostaria de dizer para você com certeza, mas são muitas variáveis envolvidas, que eu sou um pré-candidato para as próximas eleições. E que o PV me ajuda muitíssimo e sou grato ao PV e continuo ao PV. Certo. Deputado, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Se o senhor quiser se despedir, deixar esses minutos finais para o senhor ficar à vontade. Sim. Eu sou grato a isso porque é uma exortação para a população. Eu quero que a população entenda que a vacina é mais um recurso para se impedir a propagação do vírus. Ela não cura ninguém. Por favor, população, não cura ninguém. Vamos recordar algumas coisas muito rapidamente. O que fazer? Não pegar a COVID. Nós temos normas de biossegurança, máscara, distanciamento social, higiene das mãos. Cuide, cuide. Quem ama, cuida. Quem cuida, protege. Então, cuide de você e dos seus. Quem vai para a rua, quem pode trabalhar, quem precisa trabalhar, quem tem necessidade, não tem comorbidade. Porque se tiver isso aí, pode pegar coronavírus e ir a óbito. A segunda coisa a fazer é procurar tratamento imediato. Sentiu sintomas diferentes, procure alguém para diferenciar. É COVID, não é COVID, vai tratar, não vai tratar e seja rápido. Rápido. Cada dia importa e muito. A terceira coisa a fazer é a esperança da vacina. Vamos assinar. Mas lembrar que nós temos que continuar seguindo tudo isso para que continue abaixando o nível de contaminação. Que a carga viral seja diminuída a zero e que nós não possamos ter o que já foi dito que é a terceira onda. Se a primeira foi terrível, a segunda está sendo muito pior, uma terceira então é assustadora. Então, população, por favor, siga as normas de biossegurança. Não é tão difícil. Siga e, principalmente, siga dar uma mídia séria. Estamos aqui na RD News. Mídia séria, porque é pior, pior que a doença e mata mais que a doença a contra-informação, a desinformação e o fake. Confie em quem você... Olha onde eu estou. Nesse canal de televisão que é confiável. Andressa, obrigado pela oportunidade. Então, confie na mídia, mas não a mídia séria, honesta, vida digna e cuide de você e de sua família. Por o Mato Grosso melhor. Obrigado. Muito obrigada, deputado. Gostaria de lembrar também, novamente, reforçando que aqui nos estudos nós estamos sem máscara nesse momento, durante a gravação e depois a gente retorna aos nossos protocolos. gostaria de agradecer a quem nos acompanha pelo RDTV e continue aí se informando e tendo informações de melhor qualidade. Obrigada. Olá, pessoal. No Plantão Cuidando da Gente da Prefeitura de Cuiabá, você tira suas dúvidas sobre um assunto muito importante, a vacina. Pode perguntar que a gente responde. Por que a Prefeitura tem vacina armazenada? A maior parte das vacinas armazenadas é reservada para os idosos que tomaram a primeira dose e precisam ter a sua segunda dose garantida. Tudo tem que estar programado, seguindo as normas do Ministério da Saúde. Infelizmente, o nosso Estado é um dos que menos recebe vacinas no país. Cabe às prefeituras fazerem o controle dos lotes que chegam para segurar com a maior eficiência a imunização de toda a população. É isso aí! Assunto sério combina com responsabilidade. Acesse nossos canais nas redes sociais e fique por dentro do trabalho da Prefeitura no combate à Covid-19. Prefeitura de Cuiabá. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti